Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? De coração, eu espero que sim. E vamos lá para mais um vídeo. Audiolivro Desencantada, entregando-se aos segredos do amor, da autora Karina Risse. Um livro da série Perdida, publicado pela editora Verus, capítulo 17. Eu tentava manter a calma enquanto andava pela cidade, mas não conseguia evitar estremecer vez ou outra. Apesar do chapéu, eu me sentia fria sem meus cachos. O vento parecia penetrar em meu crânio. As roupas masculinas também me deixavam com a sensação de estar nua. Em vez do espartilho, eu tinha agora uma faixa apertando meus seios. Apesar de pequenos, eu não podia permitir que a camiseta revelasse a menor insinuação de curvas. A ausência de anáguas fazia meus quadris secolarem as calças. As botas grandes tornavam meu caminhar mais desajeitado. Que figura patética eu fazia. Como era possível que eu tivesse chegado a tal extremo? Quer dizer, cinco anos antes eu tinha uma vida, uma família e um futuro com o qual sonhar. E agora? Não me restava nada. E mesmo minha aparência. Meus cabelos estavam tão curtos quanto os do meu pai na parte de trás. Na frente, onde eu tinha melhor visão e por isso mesmo mais controle, deixaram a franja mais longa, cobrindo os olhos. Mas meus cachos, tristemente, haviam desaparecido. Eu não me reconhecera ao me admirar no espelho. Isso significava que eu mesmo ocorreria com outras pessoas? Eles se deixariam enganar pelas roupas e pelo novo corte de cabelo? Abigail me garantira que sim, ao nos despedirmos. Fiquei um pouco triste ao dizer adeus à mulher que tinha sido um anjo em meio àquele pesadelo. Tentei lhe dar a moeda e receber de leão, que recebi de leão. Mas ela a recusara firmemente, alegando que eu poderia precisar do dinheiro. Por isso, a escondi dentro do bolo. Esperava que um dia ela a encontrasse. Então, parti para minha própria casa e me permiti ter esperança. Quando o senhor Romeu, o mordomo que me vira todo santo dia, nos últimos três meses, não esboçou nenhum sinal de reconhecimento ao me ver diante da porta com o bilhete nas mãos. Mas será que eu podia esperar ter a mesma sorte com o leão? Me perguntei, dobrando a esquina e avistando a casa de três andares do meu ex-noivo. No meio do quarteirão, se eu passara despercebida pelo senhor Romeu, conseguiria o mesmo com o capitão Navas? Como eu tinha visto meia dúzia de vezes? Que eu tinha visto meia dúzia de vezes? Tudo bem, foram pouco mais que isso. Mas, comparativamente, era como se ela lhe tivesse me visto por dois minutos. Claro que a minha interação com o leão fora mais... Hum... Próxima que com o mordomo. Mas mesmo assim, eu me agarrei à esperança. Porque, àquela altura, o que mais poderia fazer? Parei na calçada, observando a construção de tijolos laranja. As janelas estavam abertas, mas as grossas cortinas verdes serradas não permitiram que eu visse o que acontecia lá dentro. Inspirei fundo. Inspirei fundo. Não acreditava no que estava prestes a fazer. Não acreditava que me colocaria por vontade própria perto daquele homem outra vez. Munida apenas de um parco disfarce. Talvez eu devesse arranjar uma arma. Poderei. Não devia ser tão difícil manuseá-la. Leão era um alvo bem grande. Sacudi nas mãos para deter o tremor. Tomei fôlego e empurrei o portão. Subindo os degraus com as costas eretas. Diante da porta branca. Ajeitei o chapéu e espalmei os dedos contra o estômago mais agitado que as ondas do mar. Sobretudo, ao ouvir passos lá dentro. Conferi-se a luva de lã, que um dia fora preta, mas que agora tinha uma coloração entre cinza e marrom. Cumpria a função de ocultar o anel. Ainda entalado. Ela deixava as unhas expostas, mas nada mais ficava visível. Encheu os pulmões duas vezes antes de me obrigar a erguer a mão e bater. A cara da senhora Belardo surgiu sob o batente. Quarenta segundos depois. O mordomo com seus poucos fios marrons e o longo nariz me lembrava um pouco do queza. A púdol mal-humorada que mamãe adotara pouco antes de eu nascer. O que quer, moleque? Rosnou. O capitão me pediu para vir aqui, pelo trabalho para mim. Fazendo o quê? Você mal consegue aguentar o próprio peso do corpo? Pelo amor de Deus, revirou os olhos. Esse homem precisa parar de contratar qualquer mendigo que encontra na rua. Isso ofende minha reputação. Bem, então o mordomo não era ranzinhos apenas com as damas. Me consolei, enquanto ele dava minha volta e entrava, mas parou três passos depois, me olhando deviesse. O que ainda está fazendo aí? Cuspiu. Sentindo os ossos se sacudirem dentro da carne, tratei de correr atrás dele. O cheiro da casa me trouxe recordação da manhã em que estive ali, da maneira sensata e franca. Ao menos assim eu pensava. Como o leão me recebera? Ele era realmente bom em esconder os sentimentos, não? Quase tinha me convencido de que se importava comigo. O senhor Abelardo reclamava de alguma coisa sobre nunca mais conseguir uma boa colocação em uma casa de família depois de servir o leão, me guiando para uma parte da casa que eu não conhecia. Se bem que tudo que eu conhecia era sala de visita, passando pelas escadas e dobrando o largo corredor, então parou diante de uma porta envidraçada, cuja cortina de áfana impedia que eu enxergasse direito o que acontecia lá dentro. Um moleque maltrapilho está aqui e diz que o senhor o contratou. Anunciou batendo na porta. Mande eu entrar. Esperei que o Mordomor abrisse a porta. Como tudo que ele fez foi me observar de cara amarrada, lembrei que eu não era mais uma dama e ele não tinha a obrigação de dispensar qualquer cortesia a um criado. Engolindo-a em seco, posei a mão trêmula na maçaneta e a forcei para baixo. O clique pareceu alto demais em meus ouvidos. Tire essa porcaria imunda quando estiver na presença do patrão. raliou o abelardo. Arrancando meu chapéu, eu arremessando sobre o aparador atrás de mim. Não! Gritei apavorada. Eu precisava dele. Eu precisava dele. Era minha armadura contra Leão. Antes que eu pudesse recuperá-lo, porém, o Mordomor me empurrou aos tropeções. Acabei dentro do escritório de Leão imediatamente traçando uma rota de fuga ou buscando possíveis armas. Caso aquilo fosse um artifício e Leão tentasse me pegar. Estávamos no térreo, de modo que eu podia pular a janela com facilidade, por sorte aberta. E caso ele tentasse me impedir, aquele denso peso de papel de mármore sobre sua mesa poderia ser a minha salvação. Contudo, diferentemente do que eu tinha imaginado, o escritório dele não era escuro, nem fedia enxofre. Na verdade, era bem iluminado e arejado, com um suave aroma de livros, ouro e Leão. Porém, entre os fios dourados que me caíam nos olhos, avistei Leão debruçado sobre a mesa de carvalho, parecendo muito absurdo. Ei, porcaria, lindo, como eu me lembrava. Embora o cansaço estivesse presente naquele vinco entre as sobrancelhas e nas meias luas sobre os olhos, havia outras mudanças. Sua aura tinha uma espécie de névoa sombria, que deixava tudo ao redor mais frio, sem vida. Como se o fogo dentro dele tivesse se extinguido. Talvez fosse assim desde sempre. Eu é que me deixara cegar pelo brilho em seu olhar e por seus sorrisos. Ele ergueu o rosto brevemente. Eu me flagrei, prendendo o fôlego, o coração prestes a soltar pela boca. E... Nada. Não houve nenhum traço de fúria ou reconhecimento. Mudança alguma em sua fisionomia vazia. Como no dia anterior. Era como se ele não tivesse me visto de fato. Ah, ótimo. Leão fez sinal com a mão para que eu me aproximasse os olhos no papel. Eu... Tive problemas para encontrar o seu endereço, senhor... Capitão. Corrigi. Por isso não vim antes. Mas seu bilhete foi entregue. Muito bem. Respondeu. Puxando um caderno para tomar notas. Espero que este tenha sido o seu primeiro e último atraso. Hum... Como é mesmo o seu nome? Dominique. Isso. E continuou rabiscando com o pedaço de grafite. Outra vez, nenhuma reação. Leão apenas continuou debruçado sobre... Cheguei um pouco mais perto e dei uma espiada no que ele tanto analisava. Parecia... O mapa da região? De toda forma, meu disfarce estava funcionando. Eu quase não podia acreditar. Está bem. Ele não parecia ter me visto de verdade. Mal olhara para mim. Mas, ainda assim, havia uma chance de que eu não tivesse que quebrar seu nariz. Com aquele peso de papel. Com os olhos fixos nas notas, estendeu o braço. Tateando os objetos sobre a mesa. Ele teve-se ao encontrar um equipamento cor de bronze de bom tamanho. Uma espécie de triângulo com furos e uma haste ao centro. Um equipamento náutico, talvez. Já que o colocou sobre o mapa e fez alguma coisa com ele. Suba até meu quarto e prepare uma maleta. Ordenou. Atento ao que fazia. Devo usar par em algumas horas. O senhor Abelardo vai lhe ensinar o serviço. Eu... fazer sua... Mala? Gaguejei. Pensei que seria seu mensageiro. Eu nunca disse isso. Apenas que tinha mais trabalho. Não especifiquei qual. Bem, aquilo era um problema. Uma dama solteira jamais entraria no quarto de um homem. No entanto... Podia ser minha grande chance. Não é? Que lugar mais apropriado para esconder algum segredo que o próprio quarto? Os cantos dos meus lábios teimaram em se acurvar em direção ao teto. Eu iria pegá-lo. Mas então ele disse. Prepare uma maleta para você também. Vai me acompanhar ao Galatea. Preciso de um faz tudo. No fim das contas... Galatea? Ouvir aquele nome me deixou enjoada. Eu jamais poria os pés naquela embarcação outra vez. E nunca, em hipótese alguma, voltaria a entrar naquele barco com a Capitão Navas por perto. Pensasse que eu era outra pessoa ou não. A menos que minhas cartas ainda estivessem onde eu as tinha deixado. Inesperadamente, Leão endireitou a coluna e olhou para mim. Algum problema? Tico. Estúpida. Que grande tolo atrapalhado. Porque eu tinha que despertar a curiosidade dele. Por quê? Não, não. Tenho bagagens. Só essas roupas. Acabei respondendo, esfregando o nariz na tentativa de me esconder um pouco. No entanto, aquelas íris metálicas, apesar de apontadas em minha direção, pareciam encobertas por uma densa névoa. Não se preocupe com isso. Abelardo vai lhe arrumar um uniforme. De todo jeito, retornaremos em um ou dois dias. Suba e alma todos. Sairemos em uma hora. O que havia de errado com ele? O que Leão? O Leão que eu conhecia era atento, perspicaz, irônico, nunca apático. Como ele havia me dispensado, comecei a fazer uma mesura um tanto atrapalhada, mas congelei no meio do movimento, me dando conta de que nenhum cavaleiro jamais colocaria um pé, graciosamente, atrás do outro e flexionaria os joelhos, apenas o suficiente para que a barra do vestido não rostasse o chão. Depressa, me abaixei até o joelho, quase encostar no tapete e afundei os dedos nos pelos curtos. Então, endireitei a coluna, enfiando a mão no bolso. Caiu um botão do meu paletal. Improvisei, mantendo a cabeça baixa. Com sua licença, capitão. Dessa vez, fiz um cumprimento rápido e muito masculino e tratei de sair dali o mais rápido que pude. Por culpa da franja longa, trombei com a porta, batendo a testa na estrutura de madeira. Os vidros chacoalharam de leve. Ai! Esfreguei o local dolorido enquanto me afastava do escritório, às pressas, me amaldiçoando silenciosamente. Eu quase tinha estragado tudo. Quase entreguei meu disfarce. Eu precisava ser mais cautelosa. Precisava esquecer tudo o que eu tinha aprendido sobre etiqueta e bons modos e me transformar em... Bom... Em alguém parecido com o Leon, se quisesse sair inteira daquela história. O mordomo com cara de pudo ou mal-humorado me levou para o quarto do patrão, no segundo andar, e fez questão de expressar o quanto minha presença o incomodava com olhares enviesados e estalários de língua. Não me importei muito, só queria terminar aquilo de uma vez e desaparecer dali. Um pouco menos tensa do que quando chegara, pude admirar com mais atenção a residência que o Leon alugara. Era muito bonita. Deu um jeito um tanto impessoal. Pinturas e retratos de pessoas que ele provavelmente não conhecia se espalhavam por mesas, aparadores, em toda a parede emparelhada com a escada. O dono devia gostar muito de verde, deduzi, já que a cor era avistada nas mandalas do papel de parede, nos detalhes do tapete, no assento das cadeiras, tudo muito arrumado e limpo, quase como se não fosse habitada. O quarto de Leon, porém, minha nossa, murmurei, acompanhando o mordomo para dentro do coma. Pensei de um instante, precisei de um instante para identificar tudo o que via. Era como se um furacão tivesse entrado. Dado três ou quatro rodopios ali, dentro das gavetas e então partido pela janela. O capitão é o homem mais organizado do mundo, comentou a senhora Belardo, apanhando a camisa pendurada no puxador da cômoda, depois uma bota sobre o assento da poltrona de couro negro. De fato, será útil ter um criado de quarto. Não sou um criado de quarto. Só um faz tudo. Desconfio. No momento, é um camareiro. Ele continuou falando mais alguma coisa, mas eu deixei de ouvir. Gostaria de poder dizer que isso aconteceu porque eu me senti intimidada ou outra coisa do gênero. E eu me sentia. Claro, o perfume de Leon estava impregnado em cada canto daquele aposento, assim como em minha memória. Mas o que me desligou do falatório do amordomo foi a curiosidade. Era a primeira vez que eu adentrava os aposentos de um cavaleiro. Mesmo que o cavaleiro em questão fosse Leon. E tudo ali era masculino. Nada de verde. Apenas tons terrosos e muita madeira escura. E uma mesinha repleta de garrafas de bebida se espremia ao lado da cortina ocre. O outro pé da bota parcialmente à vista sob a barra. Os lençóis de cetim negros estavam revirados, misturando-se algumas peças de roupa. Entretanto, o que havia em mais abundância naquele cômodo, mais até que a bagunça de sapatos e roupas eram livros. Exemplares se espalhavam por todos os lugares. Entre os lençóis, sobre o criado mudo, um volume aberto com a face virada para baixo, se equilibrando no braço da poltrona. Sem mais lugares para acomodar seu pequeno acervo, ele o empilhara no chão. Os tomos ultrapassando a altura do colchão. Eu me aproximei deles, estudando as lombadas. Lado Kese de Langeais de Honoré Balzac. Logo abaixo, Jax de George Sandy. Seguido de Claude Slay Atale de William Goldwyn. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. E lá Galatea. Ambos de Miguel de Cervantes. E os favoritos dele. Suspeitei que já que os volumes aparentavam vários graus de desgaste devido ao manuseio. Será que ele tinha escolhido o nome do navio por causa daquele título? Moleque! Cuidei-me para afastar da frente da pilha um montinho de tecido branco a fim de ler a última lombada. E... Aquilo era uma ceroa? Minha face adquiriu a incandescência de uma brasa e ardeu tanto quanto uma... Enquanto eu soltava a roupa debaixo de leão e me endireitava. Você não está aqui para bisbliotar, mas para trabalhar. Abelardo me puxou pelo braço com certa rispidez, me obrigando a encará-lo. Eu teria preferido enfrentar aquela cerola. Eu não confio em você, eu vou observar bem de perto tudo o que fizer. Se eu vir pegar um alfinete que não lhe pertença, vai implorar misericórdia. Enquanto eu arrasto seu traseiro até a Argentina. Meu senhor, como ousa mencionar tal parte de uma mordilíngua? Antes que a palavra dama escapasse. Uma criatura como eu... Ah, sinto muito. Feriço a sensibilidade. Revirou os olhos, me soltando. As roupas do capitão ficam lá. Apontou para o guarda-roupa, que fazia par com a cômoda. Na primeira gaveta daquele criado mudo, estão os apetrechos de afeitar e no baú a roupa de cama. Ele gosta de vestir azul para comandar a tripulação. O chapéu deve estar sempre... O senhor Abelardo continuou designando as tarefas e foi uma sorte, pois eu não fazia ideia do que deveria colocar dentro da valise de um homem. Fui empilhando tudo sobre o colchão, separando todos os itens mencionados pelo mordomo. Abri a gaveta do criado mudo para pegar o estojo de navalhas e vislumbrei um caderno de capa azul marinho sobre o tampo. Parecia um diário. Espiei o mordomo de braços cruzados a três passos de distância. Ah, o que eu não daria para colocar as mãos naquele diário? Ou fazer o senhor Abelardo desaparecer por alguns instantes? Se você se esqueceu das meias, berrou. E indo abrir a primeira gaveta da cômoda. Que diabo de camareira imprestável é você? Ou, indefinidamente, acrescentei sonhadora. Encontrei uma valise negra de alça rígida sobre o guarda-roupa. Tive que arrastar a poltrona e subir nela para apanhá-la. Mesmo que Abelardo fosse alto o bastante para fazer isso apenas esticando o braço. Algumas pessoas simplesmente se recusam a ser gentis. Nunca vou entender o porquê. O que está esperando? Ele rosnou. Assim que coloquei a última camisa dentro da bagagem e fechei as presilhas. Essa valise não vai descer as escadas sozinha. A maleta não ficou muito pesada e consegui erguê-la e descer os degraus até a sala principal. Leon já aguardava ali. Examinando o relógio de bolso com impaciência. Devia ter ouvido meus passos atrapalhados. Pois guardou a peça no bolso da calça e me observou brevemente. Depois a sua maleta e, por fim, seu mordomo. Senhora Abelardo, providencie um libré para o garoto. Devemos retornar em dois dias. Ou mais tardar. A carruagem já está à espera. Abelardo não se moveu pela primeira vez, pela maneira como as sobrancelhas do mordomo quase caíram sobre mim. Tamanha a força com que as franzia. Entendi que aquela última sentença fora dirigida a mim. Meu corpo todo se rebelou, os pés se enraizando no chão. Eu não queria entrar no lagalaté outra vez. Estremecia só de pensar. Mas minhas cartas podiam ainda estar onde eu as deixara. Elas eram minhas únicas esperanças. Fingindo uma coragem que não sentia por minhas costas, eu comecei a ir para a porta. Mas a voz dos dois me chegou aos ouvidos enquanto eu atravessava o pórtico. Tem certeza de que quer gastar seu dinheiro com o garoto? Perguntou Abelardo. Tenho a impressão de que ele não vai durar muito neste serviço. Por acaso eu escolhi algum criado de quem o senhor não gostou? Porque tenha... Para que tenha contratado aquela coisinha morta de fome, eu teria conseguido alguém mais qualificado. Eu precisava de um mensageiro, ele estava lá. Deve ter sido o destino, senhora Abelardo. Sim, concordei, saindo para a calçada. E que senso de humor negro o tal destino tinha. Bem, meus amores, aqui termina mais um capítulo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da leitura, viu? E até a próxima. Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!